Luta e muita superação. Há 10 anos sem consumir drogas, este servidor público do Distrito Federal conta que a primeira experiência com entorpecentes foi aos 11 anos de idade e acabou durando mais de 20 anos. Quando eu não aguentava mais viver, porque depois da prisão eu fiz a volta ao uso e eu pedi ajuda, né? E fui para uma comunidade terapêutica. A história do Henrique é semelhante à de muitos brasileiros que conseguiram vencer as drogas. Exemplos como o dele foram compartilhados com mais de 300 pessoas durante a cerimônia de abertura da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, realizada em Brasília. Aqui no Ministério da Justiça, especialistas e ex-usuários vão debater e buscar soluções que ajudem a implementar ações eficientes no combate ao uso das drogas. Para o Ministro da Justiça, Torquato Jardim, este é um tema que demanda diálogo da sociedade civil. É repressão sim, é eficácia o poder judiciário sim, mas é saúde, é educação, é crescimento econômico, geração de oportunidade de trabalho. Nenhum país resolveu o problema das drogas aumentando a pena e tempo de cadeia. A solução não passa por aí. O ministro também defendeu as comunidades terapêuticas como uma das alternativas de quem busca tratamento. Este ano foi lançado o edital com investimento de mais de 87 milhões de reais para acolher 20 mil usuários por ano nessas comunidades. O tratamento é caso a caso. Não é um tratamento coletivo que resolva tudo a todos. De modo que nós temos que, enquanto governo, proporcionar a cada um e a cada grupo o melhor tratamento possível. Em alguns casos, será a comunidade terapêutica, porque reúne a família. Esse é o primeiro dado importante da comunidade terapêutica. Ela acolhe a família. O tratamento é feito em família. Existe vida após as drogas. Essa falácia que tem da sociedade em dizer que uma vez dependente químico, sempre dependente químico, que não há recuperação, isso é mentira.